Real por Real Podcast Mais um beijo nos está ali Claro, sempre acompanhado Com minha nega Rony Different E hoje nos está com dois convidados Barrabizado Rapaz, obrigado por nós estar ali Obrigado por aquela humildade que tiga aceita Na hora Lândim da Vinci e Prog Sim, sim Sim Aba, meu caro Tirando calor o mochino seu Não, não é? Bărăl, bărăl 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 Fici Să vântari cazerinos Calor que inga cria pe servo de nós Calor Sim Te arată-me, calor tăpăzzi parte Cuzecimu curte Cându-te com bem Cuzecimu curte Cându-te com muito curte Cându-te com muito curte Cându-te com muito curte Sei lá Na geral, mano Da curte Tipo, sempre que a gente tem A gente tem o capo verde Um bocadinho mais evoluído Infraestruturas Que as coisas A gente tem o básico A gente tem o que eu falo Tenha, mano Sim Sempre a gente tem o bocadinho Mais direto Que ele é quita Como a gente tem o acuzas Num plano geral Sim, sim Aboi, primeiro beso? Sim Sim Segura Sim Sim Jorra, ceva eu? Măi, doi Măi, doi Măi, doi Măi, doi Măi, doi Curte praia Măi, doi 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 Geralmente Cabo Verde Nu dura aquele passo Cându-te Noi Tu dă E quem băie Que volta Fă, oh Cându-te Tem să Dei Măi, doi Trudă 10 ani Dei Măi, doi Măi, doi Dă Crede Măi, doi Toma Dă Tân Întek În 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 O governo é desgovernado, ali dois números de um chefe, se entende? Principalmente, coisa que funciona para a maioria das pessoas que é cá de ali, exode a chance de investir ali e abrir a chance para eles muito mais rápido. E também pessoas que de ali, que saem, exode a conexão. Mano, minha terra, minha terra não vive mais alto, ainda bem investe lá. E naquele pressão de que todos os tipos de povo que você tem visto no país, o governo não faz a conclusão, mas na verdade, o que as autólogas faziam eram inertes. Exato. O governo tem que te responder a que pessoas bem vistas na casa do governo. O governo tem que te responder, tem que te contribuir com melhor qualidade, pra essas coisas bem vistas. Senão, se você investe, não vai te abrir. O governo tem que te investir, tem que te compre. Pense por investir, nem para nós diretamente nós, mas para investir outros que também acabam ver. Então, bem tocada naquele ponto de vista. Senão, não creio que acabam ver a tua mura, a tua migração que é vez mais. É nós que cada vez mais temos que investir, não é para nós. É nossos investimentos que te pressiona o governo para facilitar coisas. Exatamente. O povo mesmo tem que te... O povo que te reina. Claro. Claro. É aquela que é democracia. Apesar de que ninguém me esqueça. Mas, Lenin, por ali. O seu aprendiz pedido, você está hoje em um dia de dez anos atrás. O que é que você tinha para ele? Para ele. Para nunca ter dúvida de sua própria cabeça, para continuar. Para que, naqueles dez anos, até tem um monte de fases que você passa, até tem um monte de fases que você passa, até tem um monte de fases que você duvida, tipo, se você faz a cena certo, se vale a pena, se... se... onde que está vendendo, se está vendendo problemas, se está vendendo certo. Endura com o Bianco Verde, e faz aquele tipo de show ali que você gosta de fazer. Então, muita coisa até... muita questão no meu próprio cabeça. Será que alguém diz que eu curtir? O que é que se passa? Será que a minha música é muito pesada? É muito... Entende? Então, perguntou algo do tipo, mas... Como eu respondo, o que é que fala bem? e como você acha que você acha de bom? Que ele lê de dez anos atrás? Mano, uma pergunta complicada, mas... 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 como... como você acha de dez anos, ele ainda gosta no game, ele ainda gosta... ele ainda tem uma certa relevância no game, ele é uma vitória que eu... que eu... mas... tem aquele tipo de vitória, ele não se chama de caminhão, como você acha? não... porque ela, para mim, é uma bênção... grave. Bênção toque. Agora, mano... Na... 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 Como é que se faltava para a Josibinha? Antigamente, não tinha menos ligação com o rap, com o rap de civis. Mesmo artistas, a mim bem conhece o rapaz, bem conhece as tardinhas. A mim nunca sabia a existência de negros, por exemplo. E rapazes lá, a mim tem quase 20 anos no rap, mas a mim é como um dia eterno. Certo. Então a mim é como um... A mim é como um rapazes lá, por exemplo. A mim é como um rapazes lá, por exemplo. A mim é como um rapazes lá. Tem dois mundos. Tem aquele mundo de rap crioulo. Portugais. Que nos fazemos de nós, nosso trabalho. Portugais, mas tem outra fonte. Que é de civis. Que tem aquele mesmo sotaque. A maneira de falar, a maneira de pôr cenas é diferente. Mas é do rap crioulo sim mesmo. Tudo é rap crioulo. Tudo é mesmo língua, a mesma tradição, a mesma mensagem. Mas... Para mim, na rap crioulo, não tem três escolas. Não tem aquele rap crioulo feito na Cabo Verde. Não tem aquele rap crioulo feito na Europa. Não tem aquele rap crioulo feito na Europa. Mas Portugal. Alguns niggas que sabem a Holanda. Não tem aquela Europa. E não tem aquela escola americana. Que são três escolas. E três escolas são diferentes. É hip hop crioulo, mas para mim é totalmente diferente. E isso é meio estranho. Para mim, o rap crioulo feito na Portugal. Abraça movimento hip hop mais que o próprio hip hop crioulo feito na América. Na altura, até os raps que moravam na América. Rap crioulos. Os raps eram instrumentais, pisados e bombeb. Isso é um pouco de escolas. Então, hip hop crioulo feito para a paz na altura. Abraça muito mais... Que usa street mesmo. Que usa street mesmo. Aquela coisa mesmo pura, pisada. A gente cria naquela época. Mesmo tipo que lá. Naquele tempo. O único artista que me pôde falar. O CDCV. Que te nome, te rodava assim. Mas Joe é Joe. Joe CVP. Joe. Joe fica de... Joe vira mito. Não fica com aquela coisa de mito. Está crescendo. Que ele é Kenha. Que ele é Kenha. Que ele é Kenha. Que ele é Kenha. De onde? Então, Joe ele é um dos que os nomes. Que sempre está pop-up. E sem respeito. Sempre é ascendente. Intocável. Não. Rapaz não contributo. Num tempo. Num tempo que... Man. Rap crioulo dentro de cidade. Ele era aquela mesma coisa. Era dez rappers que correu o risco. E tudo cantava no mesmo beat. A maioria era aquelas mesmas 20 que ele tinha. E Joe quando ele é bem calo verde. É um de aqueles que vêm de estrangeiro. Ele é bem... Já com outro mindset. Outro desafio. Ele é bem com outra coisa. Carmo de que ele. Ele é um contributo grande. Certo. Qualquer coisa que Joe consiga como vitória. Para mim ele é coletivo para morrer. Se a vitória fazendo prender algumas coisas. Exato. Ele não estava dentro daquela caixa. E é fácil poupar na ilha ou vir dentro de uma caixa. Exato. Se a compara no país em cima... Países da Europa com os States. Que é... Man. Um cidade. Nosso país está aqui dentro de um cidade. Abô. 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 Um burilão na crioulo. Botei dizer. Não és contra. Abô. Como um português. Que tinha um ligação direto com o Cabo Verde. Moriga e que ele usa. Bate entra na bovida. Eu já comecei a trabalhar com rap crioulo. Para aí uns 5 ou 6 anos atrás. Então comecei logo pela língua e pelo lifestyle, observar, logo ia perceber também como é que funcionava lá o movimento. E então agora vir para cá no final desses anos é uma vitória mesmo. Obrigado. Sim, sim. E por exemplo, a gente põe em algum lugar para morrer em mim, a gente põe na cabeça, por exemplo, com meus amigos rapazes do Brasil. A gente tem aquele contato, a gente morava lá, a gente rodava com pessoas que bebiam rapazes e depois a gente vê um carro verde. Que é crazy. E tem as coisas que chamam a atenção, tem as coisas que de certa forma atacam muito a nossa personalidade. É mais que aquela conexão só de, ah, nós é amigos, tem coisas que estão unindo, você entende? E aquela parte cool de rap. Rap é uma gana, você está junto a alguém. Na rap não estás com os seus amigos, os seus humanos especiales. Luandinho, Luandinho é um exemplo. Por exemplo, para mim, comecei a trabalhar como um fã e hoje em dia tenho uma amizade que é como um irmão para mim. Margari, comecei muito. Pô, top, top. E a mim dá-te a maior maneira de progredir e se tudo o que é amigo foca naquele cenário. Entende? Por exemplo, nós nos turamos no Liceu desde antes, desde muito tempo. Primeiro banda que nos cria era nós juntos. Primeiro os beats estavam lá. Shows estavam lá. Isso não se fala de antes de 2010. Então, aquele tipo de união lá está fazendo coisas bem mais longe. Uma união bem de longe. Então, nós só conseguimos ver muito mais. Está fazendo batalhas para ser mais do redor. Uma sábio, velho. Tipo, fica mais difícil. Pô, resiste. Tipo, mano. Tenho sempre aquele bro de um lado. Está falando. Ah, bom, mano. Vou fazer o olho aqui. E aí? Estou com aquele moral ao começo. Tipo, até, mano. Ele é muito importante. Mesmo progredir em uma fase que... Tinha muitos tipos de cenas que já queria fazer. Muitos cenas, tipo... É uma motivação extra. É uma motivação extra. A mim já é motivado. Naturalmente. Mas já que ele sai na extra. Até pô, dá mais um bocadinho. Até chega um bocadinho mais longe. Um pouco mais longe. Um pouco mais longe. Algo agressivo? Não. Lendim. Lendim é um bom sobrenome, certo? Sim, eu acredito. E Lendim é um dos meros gangstas. Não se fala de aquele apelido Lendim. Também na sombra. Eu falo com Lendins. Não é com Lendim, por exemplo, um dos mais famosos da sombra. Que todo mundo está respeitado. Eu não sei. Tem Lendins na Caleta. Família Lendim, dentro da Ilha de Santiago. Tudo é com cheiro. Então. Tem alguma coisa de chora, de baixa cabeça. Certo. Então. Nome Lendim já tem uma história forte. E acredita. Para mais que quises mais beijo. Talvez que tenha muito contato direto com aquilo que nós não estamos fazendo. Mas aquele que quises mais novo. Mano. Só o fato de. A boa. Não chama a cabeça Lendim. Para o apelido. É dentro do apelido. A boa. Uma coisa que faz muito inteligência. Muito depende. Que ela tem. Mano. Não chama. De grande. Não chama a cabeça. Era xerbi, era rapaz, era tiniu, era mito, era gêgê, diga-me tudo Mas depois, Joe, depois KBA, errou, rapaz, uro, deu um contributo gigantesco Rapaz, prepara uma cama para que não seja confortável O rapaz tinha que tomar uma polícia para morrer rap, é só mal, não tomam, não tomam xis próprios Hoje em dia, tudo isso é mais calmo Nós, rapaz, é mais bruto ou mais violento da maneira que o povo tem de hoje Fazem pessoas entenderem uma rap assim, mas não necessariamente tem que ser aquele bad guy Marginalizado, certo, não passa para que luta ela também, não passa para que luta ela também, na tua Na portuguesa, como Joe Bemmori, rap sempre tem aquele roto Mas depois, hoje em dia, eu estou com muitos putos, com o sonho de crescer rap Porque muitos putos estão experimentando, estão tendo também estudo, gravo Então é que eles eram, é um processo natural Que tinha como evitar, que ele tinha, é inevitável Se que ele fosse para ser rap, era o José Cacete, mas provavelmente bola Bola? Sim Como é que era a única saída que preto tinha, ou um paixão também? Não, é sempre assim, a gente joga, a gente joga Oh, sim? E a irmã também, Apolo, Flávio, um melhor jogador Apolo também, era bom, e bom ainda Tem um clipe, que é da bicicleta própria, na cena, na coisão Que ela tinha que jogar para fazer o que ela é, bom A mim, por exemplo, nunca conseguiu fazer Mas é bom, ele jogava, ele jogava na liga profissional própria O marítimo, sim, jogava no marítimo Ele jogava no marítimo Sim, jogava no marítimo Sim, é bom O senhor Diego, será um novo viagem? Sim Ele joga, ele joga, primeiro acho que ele joga na Londres E depois, ele jogava no marítimo E depois, ele jogava no marítimo E ainda bem que vem para a música Ele dá um contributo forte também Pode ser letra de parte, qualquer coisa ele parte Só se a voz já é um paulo É uma energia Ele está pedindo a qualquer letra É um juiz mais forte É um pacote premium Fala no nome de um puto Ou de putos que me transformaram hoje em dia De rap, civico Sim, muitos. Eu acho que... Eu estou ouvindo uma música fixa, mas tem uns muitos muitos que estão aqui. Os russos e os russos... Os russos e os russos... Não se lembra... Não, nunca saiba... Não, normalmente... Eu não sei se conectar com... Eu não sei se conectar com os nomes... Obvio. PSC, Boy Game, etc. Mas parece que é um russos. Sim, é isso. Então é um russos... Eu não sei se conectar, mas... Eu tenho um poder... 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 Ele é bom. Ele é novo, mas... Essas letras te mostram... Um carga... Um bagagem grande... Escreve sobre a rua, mas é aquele que vive, você entende? Sim. E ele é viver... E passei lá atrás... Ele é logo... E... O que é que é Street, por favor? É Street, mano... É... Street é tudo, mano... É... É um pouco hetero... É uma família, família de rua... É aquifã que... É aquele que ela é um garço básico... Um gajo... Mais uma família... É um grande... Mais uma?! Eu acho que... Você viu uma família... Esse regime também passou, me pro relar em사amento, Mas sempre não está na street. Não está na Suíça, não está na banca com niggas na street da Suíça. Não está no chão, não está no chão. Não está no chão, não está na street. Não está na rua, é a mesma coisa. Praia, é igual. Marca, o que não vai, Marca está certo, é igual. Jovei? Não, ainda não. Mas em breve não está bem. Então, sempre não está na street, sempre não está na street, é mais na street. Sim, eu acho que eles são reais demais. Segundo o nosso podcast, é real ou é real? Certo. O que é que te define? O que é que é real? Real é tipo, mano, basta fugir de algum princípio, não tenta ser igual a ninguém. Se não é bom mesmo. Tipo, deixa boa personalidade e fluir. Real é que é gangsta. Gangsta, tem um teu gangster, o que é que é real? Tem um teu real, o que é que é gangster? Então, real é uma cena, tipo... Quase quinta-feira, tipo... Quase um instinto, mano. Então, eu tenho que ter respeito ao instinto. Quero aí ser real. Bars. Não, para o maior tipo de pessoas, você tem que pensar que nós não temos valores ou princípios diferentes, de fazer em boca seria real. O momento é que acredita nisso, a boca seria real. Real nega, real nega, minha mãe e minha avó, meu tia. Quero é que é real nega, mano? O que até era só... Não faz, mano. Que era que é real negas? É por isso que eu falo. Real demais. Tem um som que ainda falava, quando eu era mais puto. Um gravava. Quinta-feira. É... Real niggas que existem mais. Sim. E o que é a primeira música que lança? Então... Aquela coisa ali é uma das horas que mais nós não temos. A mim, né? A mim, principalmente. Que é... Como você me fala? Como você comigo? Será que é a hora que tudo... Calma, bugatagem... Houve outro tipo de agitação? Então, pra mim, Real... É que só na hora brinda. E... Infelizmente... Eu sempre convivo com niggas street. Mas... Não está por conta de quem é real ou não é real ou não. Sempre. Você entende? Não está por conta de quem... Antes a polícia levantou a fatara e contou toda uma história para ele. Você entende? Que ele é real. Real. Você entende? Então... Que é a definição. E acaba de perder aquele impacto com o tempo. Uma hora de x alguém começa a falar. E começa a parecer vão. É sim uma mão. Que casal está falando... Que pessoas estão falando na relação. Aquela coisa de... A minha real nega. Boa minha real nega. E vai até virar uma frase bonita. Um make-up na cena. Sim. Sim. Que ele perde aquele verdadeiro sentido de palavra. Sim. Mas lá está. Que isso que ele não sabe... O que é que... O que é real significa. Sim. Às vezes... Cata dá pra explicar aquilo. Cata. 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 Ainda não tem nenhum x-projeto pra lançar. Mas ele tem uns... Sei lá. Dos, três anos. Pre-aposenta? Sim. Che! Mãe não é? É novo, mano. Aposenta é do tipo. Não é rap. Tipo, não dá fazer outras cenas na música. Não dá fazer outras cenas. Ok. Não dá produz. Não dá lança alguém. Não dá sempre envolvido. Ok. Que atividades... Já canta. Já faz muita coisa assim. Já... Já tenho um tempo limite. Mas quanto tempo você consegue pinchar? Na realidade? Uhum. Uns dez anos. Ei! Então, juntando-se a três anos com mais um gosto de esforço de prog. Darão cinco. Uns... Está bem, está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Uma vez também é tipo... Imagina. Hoje em dia nós estamos fazendo aquele podcast. Não é aquele podcast importante. Está bem feito. Está corre fixo. Não acredita que nós temos mais para dar. Claro. Muito bem. Imagina um dia nós vamos ir à televisão. O que significa que nós damos um passo atrás. Ou nós desistimos. Ele é um seno. Porque nós simplesmente evoluímos. Está certo? Então é assim, mano. É assim. É evolução constante. Tem que acabar. E aquele ponto... O que é que eu tenho que parar. O que é obrigado a parar. Se eu quiser parar. Se eu quiser parar. Se eu estiver sentindo uma pausa. Ou dar um salto. Ou dar um salto. Ou dar um outro seno. É bom, mano. E siga o instinto. O que é daí serviu. É assim uma frase que é lá. É assim uma frase que é lá. É um rollercoaster. Que é... Sim. Eps and downs. Normal. Sim. Não costuma com isso. E aquele que está sempre que ele começa a ser um cacho na sábio. Você entende? Sim. Olha que está cheirando de resultados. Uma boa capaz. Eu estava aí. Eu estava aí. Eu estava aí. Eu estava experimentando há 800. Eu estava fazendo 800, mano. Eu estava fazendo 800, mano. A mim, por exemplo, quando eu começo a fazer Trap. Em 2015. Trap gosta de estar global. Mas eu não me empanharia ele por um tempo que essa é uma novidade. Então eu me canto quando eu começo a fazer trap, se eu niggas falo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, volta na bucena pra uma cena de Cassafiche e a garuda. Por exemplo, hoje em dia, muitos niggas estão fazendo trap. Agora, vou ter noção da boa maneira, boa cadência, boa ritmo, ele é uma referência na rap, na trap, na whatever. Se eu niggas fazer, primeiro, eu sei que eu tinha que cantar, mas eu tenho que referência no primeiro lugar. Eu foquei, e daí ele se enrola... Que ele é um ânimo. Que ele é aquela curva que niggas está criando naquela linha reta, aquele padrão que está criando aquela curva. Então, se você foca no rap crioulo seu, eu vou ter uma maneira que vocês vivem, esse sentimento, mas esse sentimento é melhor se vocês dão qualquer técnica. Ele é duro, mano. Você entende? Ele é uma coisa que eu nunca imaginava, tipo, sei lá, eu estou criando o meu próprio estilo. Eu estou criando o meu próprio estilo. Eu estou criando o meu próprio estilo. Eu ouvi muitas músicas, muitos álbuns diferentes, americanos, francês, portugueses. Eu estou criando o meu próprio estilo. Para você também descobrir o meu próprio estilo. Eu ainda estou criando. Eu dou um... 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 Então, viram referência em uma escala grande, a ponto de... qual é a idade agora? 33 Não sei lá. Mas você é muito fã de 14, fã de 15. E o que é mais um proeza que o seu artista ocorre na idade, se as fãs estão criando junto com ele? Sim, talvez chegam aqueles outros, mas mais jovens, sim. Tanto macho como fãs. Lândim, você entende? Depois que ele usa... Se você faz uma pergunta, se você toca em um assunto, ele respondeu com uma frase de um texto. Você entende? Você usa aquela... Então, aquela mudança que talvez você te contem se faz mais grande. Por exemplo, ele é de Young. Por exemplo, é Young. É Young, nós somos responsáveis, por exemplo, que é no World Cabo Verde, onde ele não tem visto só na poesia, para tentar levantar o máximo de alguém também. Então, para o fim, ele resolve fazer alguma coisa lá. Por causa do que você te conta, se o mar de alguém te inspira, te usa aquilo como referência também. Às vezes, nós somos um líder que... É um outro alguém. Depois de mil alguém está seguindo aquele último que está vencendo, que está falando, que é um líder. É um líder que está vencendo. Você vê que é um líder que está vencendo, que eu não sei a você. Principalmente quando você está vencendo, que você está vencendo, que você está vencendo fora de casa. Sim. Nunca até imaginava eu naquele papel de liderança. Mas eu sempre me senti mais o que é o que eu estou falando. Como eu não sei. Mas eu também não sei o que eu estava fazendo. Mas eu não sei se fosse uma coisa, uma coisa muito grande, uma coisa muito grande. Nunca, nunca pensei nisso. Sempre me agi como... Eu também conheço as pessoas que estão em cada comunidade Tem uma voz que fala para toda a comunidade Então eu também conheço essas personalidades Mãos de Té, esse tipo de gangue Muitas pessoas cantam nas horas de praia, de São Vicente, outras ilhas, etc. Esse tipo de gangue é rico, entende? No Banha Sté, por exemplo Sté, ele é top 5 De rappers Rappers, depois Sté na top 5 A minha dura com o Conchimano O problema é que ele é que a sua voz O que é um problema com o Sté? Por exemplo, ele teve aquele problema Ele também, você vira estrangeiro, né? Sté para mim é que é os maiores rappers crioulo Mas acho que tudo ali é um gata Conhecer para aquele gata Tudo ali é Conchela Eu acho que ainda sei o que passa por você Tem pontos que te explica Top 5 Tem pontos que te explica Que é pra mamãe, olha Cultura de videoclip Na Cabo Verde Ele é novo Ele é novo Esté está cantando Lá Quando o Gara Lomba era pesada Você entende? Então era Bué, 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 bué antigo Rapazinho de praia É um som que já passa 15 anos Rapazinho de praia Rapazinho de praia Rapazinho era aquela coisa Grava mixtapes Solta Talvez fazia um cover Você entende? Põe lá e tal Deixa vai E se teve que o contratempo Que vai com o Mikano Quando volte o Gerson Cosa Um avançado Diferente Già Mas... Não sei talento Não sei tecnica Mas sei... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Pouco de conversa Que estive nel Quixentino Rapazinho de praia Esté no meio Já no meio de Joe Shady Três nomes pra mim Na altura Não é tua vida Sinceramente Bro... Esté... É teu lugar Esté... Esté... Ele é capo Ele é o meio Amor Esté Ele cria um coisa... Credo mesmo Ah, davvero É um discorso diferente Esté... Esté... Lá no fundo do universo Lá na materia negra Lá no fundo do universo Ele é o único que tem na área É o mesmo Você entende? E... Ele é um alguém Que... Lá no fundo do universo Para fazer um... Mixtape E dez sons completamente diferentes E... Mais ricos E dez sons... Ricos! Esté cantando com ele Aquele som Chora para dentro Que faz ele dentro de cadeia Que grava Que ele... Que ele se parte Que o viola E a voz dentro de cadeia Ah, sim sim Que ele não tem no dia É um faca na peito Bem de um lado Para o outro É conche dor E recebe Escreve dor Sim É conche lão E está escrevendo De uma maneira que Guta chintil Então, sim Então, sim Você vai falar de Manolo? Não Mano? Ok Manolo é azul Depois dele Manolo é azul É... 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 Manolo também é um artista completo É que faz todo tipo de beat É que faz todo tipo de tons de voz É que está rapa e que está canta É que é aquele rap É aquele menino Manolo foi onde eles começam a escrever letras A maneira que ele está canta É Manolo É o real Manolo E Manolo é mais um Ele é tão... É que dá o que ele contribui Se grande para morrer Talvez ninguém se deixe acusar de 100 anos E talvez ele é mita e pensa Mas ele faz parte Ele já lançou um son Tem que começar a fazer outro Tem que explicar Ele tem um son na rua Parece que você toca Então se você toca viola Ele faz parte de uma coisa Só que eles são na rua Como um hit Principalmente os rappers Põe Manolo no seu lugar Lá em um ponto grande Então se eu puder dar uma sugestão Ele lia Então se eu puder dar uma sugestão Se eu puder dar uma sugestão Dê um próximo alguém que ouve Manolo mesmo Manolo é... Manolo é... Manolo é... Sem juízo também Sem juízo Ok... Não fala de alguns pontos Teve alguns pontos Primeiro fala de três escolas Que a Europa Acabou veio dos Estados Mas é que aquele rapaz Que você teve Que é aquele rapaz Antes de internet Antes de internet Antes de ir para o Portugal Antes de ir para o Pai Porque a gente tem um son Passado em Pai E tem um MP3 E assim que o Monsk É até o Roda Então para chegar Para chegar Para chegar É difícil É mais difícil E tem aquele ponto Por exemplo Sem juízo com Detroit Cabo Verdeano Que era o grupo de Eddie Young Esse estava lá na somada Ativo as fuck Que... Às vezes era até endeusado Era grande, e quando o Senjuiz explodiu, o Senjuiz conseguiu o rap na palco de grandes Antes era tipo, se você fala daquele artista, não é porque o rapaz ganha o rap O Senjuiz ganha um espaço e vira uma vitória coletiva O rapaz fica, canta... Nunca sabemos como preenche o espaço Depois teve bacharte que explodiu, ele traz aquela ideia de tur Eu não tenho que focar na tur, tur, tur Teve batalha que explodiu, que traz aquela coisa Ei, não pode ser de pobreza E um exemplo que eu sempre entendo é tipo, trangafule Quando explodiu, pode ser muitas emissias, nunca esta flambeza emissita canta Então, a vitória de um, inspira muito alguém na ruta também Certo E como é que você conhece? La Cabe Verde? Marc Delman Ei, nunca não conhece ele Crazy também Certo Outro, muito prolífico É o meu preferido agora, que vai aparecer agora Newcomer, tipo, para mim é Marc Delman Man, Marc Delman é grande E ele tem um respeito na nosilha Ele consegue quebrar aquela barreira De São Pajudo Sim Tem que ir de bons quebrou a Marc Delman também Que é grande Que é grande É, que ele tem em lenda É, é, é Rapaz é grande Rapaz é grande Ele dá um contributo sempre excelente Você entende? Você pode fazer o que você quiser gostar Você pode desistir se você quiser Certo Certo Bota-lhe para trás Tem que ser, tipo, a lei e falar Man, talvez não se está cantando para morir Então, de mesma forma que Não pode pensar que ele é de certeza Muita alguém que pensa Que ele contribui Aquela é uma vitória, mano Que ele é uma coisa que Tudo reapartamento a sua unha também Tipo Vou conseguir inspirar aquela próxima geração É mais uma vitória no meu currículo Às vezes que ele Bota-lhe as views Bota-lhe Bota-lhe Ah, já não tem nem Cinco milhão de views Quer dizer que era Mas, nunca consigo inspirar Um puto que Todo dia o que está crescendo Mó da boa Tu sei, mano Tipo Nunca se explicou, mas tipo Mano, é mais uma vitória Tu sei É mais uma vitória A hora que você consegue Influenciar Um puto que, por exemplo Podia estar dando problemas Na escola Ou na futebol Ou na rua Se eu conseguir melhorar É uma vitória É muito uma observação ali Você vê Como para mim A Boa Dica São poucos rappers Que conseguem Quebrar uma barriga Que existe aqui Tinha um niggas Eu não acho que tinha um niggas Que é bom assim No nosso trito Eu não sei o que é bom Mas Que quer conseguir Passar essa sonda televisão Que quer conseguir ver rádio Que quer conseguir Ser ouvido Fora dessa zona Você vê É um rap Que é um rap Que não necessariamente Você tem uma música Você tem uma música Na rádio Todo dia Você tem uma música Na televisão Todo dia Mas Você consegue ultrapassar as barreiras Que pessoas Estão ouvindo Mesmo assim Sempre passam na rádio Sempre passam na rádio As populações na televisão Às vezes Não abre uma história De Instagram Não tem ministro 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 Isso Não tem ministro Consegue fazer algo Que pouco alguém consegue Você unha Seu chefe Que foi É a mesma coisa que botou em uma novela do México, botou em uma novela, botou em uma novela, a coisa está bonita, vão ensinar que tudo coisa, você que tem um conteúdo, botou muito no canal. Não foca na pureza, na integridade. Porque tem um filtro, um tabu da pápia, da flea, e mensagem é passado. É que é uma mensagem, só paz e amor toda hora, mas é uma mensagem que vem, ninguém está sentindo. E de certeza, não põe um puto que nessa cabeça ele crescer um G, ele crescer um gangster, ele crescer um Beres, ou o que é que ele cresce um ano. A minha letra é aprender a dizer alguma coisa sem ser um bacão. Entende? Certo. Então, para mim, rap é consciente. É aquele rap que bufoca e manda uma mensagem para mudar alguma coisa de certa forma. Então, gangster rap, para mim, é um rap consciente. Se é um gangster que fazê-lo, você entende? Isso é o que você está falando. Sim. Sim. E o rap que fala de mensagens de mudança, mensagens de motivação, ele é consciente se de fato é o motivo. Então, para mim, é um burto mais que a atitude de um gremocou. Você entende? Eu vou falar uma coisa cru, mas aquele menino é que é todo ele como um desprezo. É todo ele como uma coisa que está clique. Você entende? Que está para o vaso barril. Lá está. Você entende? Quem é a pessoa que precisa de mim e da mim, ele. Quem é a pessoa deve ter muitos inimigos. E eles estão dando muitas das coisas. Ele,PA, está meio homem ou tudo mais? Mas eu devia ser tão pesado. O lá também disse que não estou nenhum juiz. Não estou tão pesado. Então, é uma coisa normal, né? Uma coisa que sem ele isso a humanidade só cai. Sim. O progresso poderia ser roubado. Dambuvizón de Raptuga. Imagina, o Raptuga está mais diversificado em termos de sonoridade. Ou seja, aqui, mas aqui é mais real. A comparação que eu faço é essa. Em Portugal há uma personagem, um artista é sempre... Não sempre, mas na maioria das vezes, uma personagem, estás a ver? E aqui toda a gente canta a vida e os problemas e a realidade que passam, estás a ver? E em Portugal é diferente o panorama da vida. É mais um negócio. É mais um negócio do que um movimento. Sim, movimento hip-hop, capitalizado. Não existe futuro. Mas nem na Cão Verde mesmo. O movimento hip-hop, o que a gente pensa hip-hop, a gente pensa que é outro pilar também. Grafili, DJ. Não existe um DJ que te representa hip-hop, hip-hop. Que DJ letra não é suficiente. Ele que te pega mais fincar assim. Geralmente, que sou outro DJ, está caminhando para negócio e para morrer. Talvez nem sempre que ele usa aqui como ideologia e lifestyle. Já está pagando quantos. Já está. E danças, dançarinos, esteve que adapta vários tipos de dança. Para que que ele usa continuo até tem graça para o público. Para que se pode continuar ativo. Então, é bem complicado. Mas a gente entende que ele sabe que eu falei de personagem. Que bem. Lipe que não. Ele se venda para o personagem. Esquece. Você está desvendo do lobo. 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 E nem é só em termos de falar mentiras. Não é isso que eu estou a falar. É mesmo em termos de estilo de música. Por exemplo, agora está a boé voltar o rock com o hip-hop outra vez. E não necessariamente somos todos uns malucos. Mas aquele estilo pertence, tipo, ser maluco naquela... Naquela fase. Naquela... Na maneira como cantas ou whatever. Porque a sonoridade, tipo, é aquela. E isso é um exemplo de boé de coisas. Porque como está tão diversificada a sonoridade. Cada sonoridade meio que tens de fazer o que pertence ali. Estás a perceber? Uhum. E é basicamente como nos Estados Unidos. Por exemplo, o Playboy Cart e esses vozes assim. Que já estão, tipo, a representar como uma personagem. Estás a perceber? É nesse sentido mais que Portugal também já está nessa fase. Sim, para diferenciar. Qualquer risco disso. Se é, Guitem. Risco é tipo... Fazer figura de best. Não sabes? É verdade. Bom, o seu sujeito... O seu sujeito... Fazer guita. O seu sujeito, o que fazer guita. Qualquer palhaçada. Entre aspas. Ok. Se o que fazer guita... Não será para ouro. Para nada. Eu tenho... Não consigo fazer moedas. O alimento da minha família. Ok. Entra valida. O poder gosta que gosta. Aquela é outra parte. Entra valida. Entra valida. Entra para o que gajo. Só com esse moedas. Só com o moedas na casa. Deixar de fazer sim moedas. Mas se você fosse... Aquele... Figura. Para nada. Para nada. É mais um lixo que não tem que ter vida. Não está sendo neto. Às vezes botou aí tipo putos influenciados para cenas que... Tipo, minha mãe. Podia prestar atenção em outras coisas mais importantes. Coisas que... Outro tipo de informação. E botar com muito lixo. Lixo eletrónico. Se não está a falar. É muito lixo. Eu vou reparo também... Eu reparo também que aqui... Vão sempre misturar um bocado com a música tradicional já do país. E em Portugal não. De todo. É mesmo buscar referências do mundo. Já. E aqui é sempre preservam boa a cultura nacional. Isso é bonito. É... 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 Portugal. Já está mais perto de quem é considerado o mundo. Você entende? Na visão de pessoas. E... Então... Esta crê puxa algo que também para a Inglaterra. Algo que também para a Romênia. Europa, claro. A nós. Então acreditamos... Não tudo, mas... O meu pensamento é... Se eu faz o Cabo Verde bem... Ainda fica junto com ele. Você entende? Por exemplo... César é árvore. Para mim ele é um grande árvore. Não. Não vou te sentir. Ele leva Cabo Verde na... Na ponto que alguém que te entende um cuí. Sim. É um monte de país. Não. Ele é conhecido mais que países de continente. Certo. É conhecido mais que países, mais que qualquer coisa... Que... É... Saber dele. César é... César é... A homenagem. A homenagem a César é... A homenagem a César é... A nós não temos... Estrema é artista mais ouvido tipo em França é assim... Olha que gigante. É... É... Inclusive é bem Cabo Verde e canta para 300 cúdicas a quase ali. É bem ali... Para ele canta de graça. Amor e... Pamó César é... A gente tem que ir fora. E que a tempo tem que ir para coisas de fora. Para ele... E falar... Ei... Que ele te lembra em zona. Ou que ele te lembra em país. Eu falo... Que ele tem que dizer. Exatamente. Ok. Mas será que nós Cabo Verde, nos rapos Cabo Verde, só põe Cabo Verde na música mesmo? A nível de sonoridades? Não se põe mesmo? Ah... Nen que sentido? Essa fala de... Nós põe Cabo Verde na música. Será que não se põe isso mesmo? A nível de sonoridades? Ok. É gato. Ele pode fazer referências a Cabo Verde? Sim. Sim. Não. A nível de sonoridades? Eu não sei o que. Certo. Por exemplo... Uma música que me traz. Uma música simples de... de... Não. Não. Uma música que eu conheço à César. Não. Não. Não sei. É uma música que eu conheço. Não sei. É uma música simples de... Não sei. Não sei. Não sei. Você conhece. São novidades de África, de Brasília, de Brasília, que é o que não se tem que ter uma música, uma música que está na moda África. Nunca tem que estar seguindo ninguém, meu irmão. Não tem que entender uma parte que é Cabo Verde foca em algo que é de nós ali também. Mas a minha hora é que eu não sou para uma música que é de nós também, você entende? Então os niggas também são afro-ligerianos, um afro-vite de ferro. É de nós também. É de nós. Esse também é de nós, go. Não, esquecei alguma não, é tendência. Aquele é que não parte um niggas tudo da vira business. Se quer a tendência, você está barra. Eu chamo assim agora. Eu chamo eles que estavam sempre coisas mesmo de fundo de África, que também traz... Não, houve um trabalho de pesquisa. E o que? Tipo Ness. É de merda, isso é. É de churras também. Churras também. Churras também, churras também. Churras na turra, até faz aquela churras. Exatamente, exatamente. Não, você tem também os tapas, as mentes, as coisas... Se não vier, é só na maior área que você tenta não pôs entrar na área, você tenta entrar na barco por... Por e qual? Não tem o tempo também. E não dá respeito a si que alguém faz aquele centro de merda de outros pontos. Não tem o tempo. Não tem o tempo. Eu não quero, é outra coisa. eu também sou a favor de música é liberdade tu se gostas de um estilo e queres fazer faz não assim claro mas assim não é tipo porque eu queria tirar claro pode ser a preservar mas também pode fazer uma folha gostam de fazer uma coisa moda e margaria mas mentalidade mentalidade de bater e fazer porque bate isso isso não é arte isso não é arte tem ninguém que tá falado antes não sei que fazer que zomba que de galera mas tipo imagina antes de mim fazer rep riba que zomba já tinha negas que tá fazendo a rep riba que zomba já que ele é por exemplo então a mensagem segue cena de minha cultura o tema eu tô fazendo a minha cena do rep crioulo como sempre é mas nem tem negas que estão distorcem cena e eu e eu não conheço lendo não sei não conheço lendo não conheço identidade a mensagem de lendem-se porque eu fazia algo assim a mensagem reproduz história flores a rede de história tá tudo igual ali e a não fosse é bem mano o motivo de que de não existe não porque é mais ligado à cultura urbana e hip-hop e para morrer no que está a falar disso sim de mesmo geralmente geralmente reparar o que está foca na 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 no senha sempre tempo-te criar o ele escuro bonito para trás na verdade não sei liga aquela mamie mendo hoje a coisa de E tem um amigo que se chama Guga Sveiga, ele é o Manager Itália, ele foi o único que era o Manager de Rapaz na Cabo Verde, ele deu um grande contributo, então, foi a minha recompensa, eu convidá-lo para a Cinta e ele foi o segundo convidado aqui, estive abandonado, disposto a ajuda e tanto, para me contar uma história de modi que era Rap crioulo na fase infantil, modi que coisas funcionavam, se era só bife, se era só no mesmo beat, vocês tinham que gravá-las, que as que tinham mais condições, estavam lá na Holanda, lá gravavam um CD lá na Holanda, então, nós não focamos mais numa coisa ligada a Hip Hop, para modi, men, queres alguém? Essa cata dura, essa beija, e é que é uma boa, que nem se morre, porque você morre, porque você continua a te ouvir, mas queres alguém, se há conhecimento, por que vai entrar junto com essa morina, nunca teve um Wikipedia de crioulo, então, nós é aquela que nunca refazes, nós é aquele servo, é uma missão forte, queres, queres... Sério contra? Sério contra? Esquece, mano. Sério contra? Não teve um pudor, o futuro, para morrer, se não, nunca fazer, men... Não, não tem que fazer, men... A coisa está a andar longe, a influência é longe, e é maior... Tem um jovem que também vira muito mais bufão, que gosta de ir, para morrer, eu luto para aquilo, eu luto para aquilo, eu luto para o fardo, eu conheço que é outro, eu conheço que é outro, eu conheço que é um ser humano sem beat, Certo... Você entende? Então... Que é o tipo de cena, e não te chamar real para real, mas tem que ser algo real, você entende? Infelizmente, nunca te consegui convidar tu o recorde para ali. Sim. Não podia conseguir, assim, que focava só para convidar, convidar, mesmo para esses nonos, mas... Não dá-te muito em vida um contributo em massa, que logo te consegui hoje, e trazendo, acrescentando algo a massa, você entende? Não queria no tempo de DJ, de mito, por rapaz, mas... Por ti mesmo? É... Por ti mesmo? Mito seria, mito seria, um joe, um joe, né? E o joe, o joe, o joe também, mas joe não dá tudo primeiro, não se agrava no som, aquele que ele lê aqui, eu falei, não dá tudo primeiro, não dá gravar no som, muito bom, depois também, joe, onde eu? Não esqueci. Não esqueci. Era um vale, eu falei, eu, apanham-me no Astur, primeiro, o repousso não tá com ele, não tá com o podcast. Sim. Vale-me também, comore. Quando bebendo, abraçando-se e canta aí a música, ficando vira assim, eu falei, ele é que o fã. É, Joe, você entende? Ele é um grande, grande, leve, riva, você entende? Então, ele também é um de casa lente, nunca é convidado pra ler. E... Ele é lente. Não sei, mas não tenho noção sobre ele. Da curtir, da curtir. Toda minha ideia, o meu joe. Certo. Não creio chance, talvez, nos próximos anos, pra morrer, não tenho certeza, mas isso também é uma alavanca, também é um CP, eu não creio fazer podcast móvel na ilha e fora. Não creio bem, títica, não é que é alguém que tá podendo. Ok. Bem, a mim, se eu puder, vai... Vocês estão muito bem feitos. Desde já, também, obrigado por convidar. E banho um rapper, luta bem. E se eu puder, e se eu tiver sugestões de quem aqui votar, acha, uma ter um contributo fixe pra dar, luta aceita, de prazer também. Tem um xis, tem um xis. A mim, não conheço mais rapper, assim, quem pode falar, é o português, né? Tem um xis. Tem um xis. Bates. Góia, Góia também tem uma história de vida forte, de batalha. Tchau, Atalha, Tchau, Preservarância, e tem outros nomes também que eu quero falar de Tchau, mas eles também contribuem Tchau para a indústria, para as cenas de rap na Portugal de Zizizu, e Mano de Loreta, Zizizu, importantíssimo. Ele diz Cigano, né? Ele é meio branco, assim, nega, ele diz Street, assim, ele é branco, mas eu acho que ele não é da Woman 2x7. Não, não, não. Ah, ok. Loretta é próprio na SOM, e já agora, como que liga a SOM boa Loretta? Não, eu fã de Loretta, mas Loretta é top, mas eu não era puto, eu já não vi Loretta. Loretta já estava, já na Street, estava pouco, não estava no show de Loretta, mas eu tenho vã de palco próprio. Vã de palco, não tenho braçã, muita coisa, e aí depois um gajo vai até criar, vai até criar amizade. Loretta é Mano, é Mano, ele é Mano. O que eu não encontrei é só paródia. É, Mano, Loretta, é fixe, mano. É por nome Ralf Stuff, um gajo famórico. É um gajo muito acúmulo, mano. Um gajo muito acúmulo, mano. Um gajo mais inteligente que eu encontrei na Ralf. É Loretta. É Loretta. Ele tem aquele, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem dois lados, ele tem, aquele Loretta, ele sabe que comporta lã, na palco e tal, mano, mas já não estou dentro de um hotel, estava tipo de papo. É, não, eu vou tudo. Vou dar bem longe, mano, ele é super, ele é que eu estou já, verdadeiro, com a cabeça grande. Loura. Ele é, a gente dura na game, não sei, mano. Ele é concha. E, um coisa que me repara, que tem um estado que eu contisse. Ah, rappers de gueto europeu, te diz que Cabo Verde, mesmo com fama e cash, te diz que Cabo Verde, te abraça tudo, imagina, primeiro a gente fala com a parte, tipo, a gente não cria na gueto, na tuba. Depois os guetos vêm mandados abaixo, eles põem na barra social. Então, na hora que a gente vê ali, a gente vê memórias, mano. E memórias de gueto, e assim que a gente viveu nesse tempo. Tipo, a gente identifica rápido, então é, mano. O problema é que a gente cria na gueto, não serve, tipo, é. Que as coisas de tomar banho com caneca. Que as coisas de... Ah, mano, é claro que você está habituado com essas coisas assim, mano. Vai fazer com as necessidades, né? Mato, muda o espírito, limpa, muda. O espírito tem que dar. Você sabe qual é? Então, o governo torna conecta com aquela realidade de vida, mano. Não, a vida é que você sabe. A vida é que você, festa, show, concerto. Não, a vida é esse. Mas, para mais que a gente vira até para esse tough, complicado, fudido. Ninguém está para escutador e ninguém está... Sim, está desconectado. Você entende? Sim, sim. Ah... Rap, rap, salva a nós e muitos. Nós e muitos que o rap salva. Certo. Então, lembro quando... Thug estava em alta... Isso que eu até mexeu com aquele rap. E eu... E eu... Eu... Como é bom aluno, mano? Estuda, mano. Você entende? Então... É... Então, eu... Muita espanta... Que eu não estou indo ao rap e com o gueto. Ou o gueto que com o rap. Um grau, sim. Como... A minha criança na palmaria junto com ele está falando. Com o leite, com o leite... E ele vê se... Rap e ele diz que é... Não, é o que é o... É o rap da coisa dos pobres. Mas, com o tempo, os niggas começam a ter uma visão diferente. E eu tento falar de vez em quando, na visão de quem é niggas, não conseguem bem onde elas conseguem bem. Então, hoje, não é minha maneira de usar. Esse é o único contributo. É pintar um pão bem. Então... Vem até lá para o gueto, para morrer. Eu não sei, mas o gueto é uma jaula que criar para pôr alguém dentro. Mas não tem um love baguete. Alguém do gueto, sim. E mesmo com todo aquele problema, eu ouviu, eu senti. Eu dou uma motivação de ser fórum. Que às vezes é só um... Mas aquele gueto é poderoso. É pureza, mano. Hoje, quando disse um gueto, toque. É pureza. Nunca tem um love baguete. Nunca tem um love baguete. Não tem um love baguete. Não tem um love baguete. Não tem um love baguete para quem? Se alguém que está no gueto, mesmo com tudo que ele... Sim, mas o gueto é sofrimento. Já compreendeu. Gueto é sofrimento. Mano... Gueto é um coque criado para não pinchar para ele. Para não trago de centro. Se não está lá como você viu a fãs igual. Ah, sim. Tipo... Hora que vive lá, como morre, já coloca a canção. É tipo... Hora que trago de gueto, está estranho, mano. Está estranho. Está estranho. Está estranho. Liga um interruptor. Está estranho. Está estranho. Está estranho. Está estranho. Tudo é novo. Tudo é diferente. Então... Hoje, por exemplo... Não sabe... Lá nesse estúdio que ele vai tomar alguns equipamentos... Um rapazinho... Chega com outro rapazinho com o monarroço, assim... E abre... Minha no dianco de choro. Mano... Que coisa é leve. Deixa um sensível que muita fica. E mesmo que ele seja um coque que pode... Bem quanto assim não tivesse. Mano... Sempre... Aquele tipo de motivação lá que é top. E eu também senti... Na praia... Certo. Não é na praia... E eu também senti... Na praia... E aí... Às vezes, um gasto fica assim... Tipo... Como é tipo... Imagina... Nós não criamos uma realidade dura, mano. Pouco love. Pouco love. Pouco... Que é se habituado mesmo. Às vezes com a família na casa. Com negas na rua. Às vezes... Love... Aquele... Love... Aquele... Giroganza. E eu... Aí eu... Às vezes... Às vezes... Um cataflou... Tipo... 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 É... Tipo... Não tem medo. Tem medo. Mas ele não era simples. Até apara bem do TPuche. Tipo... Autém. Tipo... To que... Temena... Essa gato era... Temena. Um pouco... Segura. Não tem sentidocera. É bom! Você é um homem, cara! É bom! É um homem! Quem é ele ali? Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver o que é ruim. É legal para morrer. Não é que você pode fazer com ele. Para pizar aquele outro. Mas ele vai sentir como não era que ele pizze. Mas ele sabe o que está vendo com ele. Não é que eu te diga. Depois... Vem passando... Vem ensinando o nosso homem que está fazendo... Nia puto. Mesmo que talvez vai maischer de quem... Cinta de mim. Mais eu, tópio! Obrigado de novo! Mil vezes para estar ali! De... Bem, prague a vida. Muito obrigado também pela presença. Ainda são todos os filhos. São todos os filhos. São todos os filhos. Não estão controles, porém, qualquer sentido. Estão mais frescos, como a calor está. Então, a minha casa está secando. Um litro e meio de som. A minha cerveja está com a essa tomada de os. Fale-l um som que você vai lançar a próxima. A próxima sombra uma roça de lua. Esse tipo é o Voz de Rua, eu faço parte de um projeto que já andou a NET desde 2019, normalmente. E assim já passam aquele tempo de guardações, etc. Tem muito de guardar, né? Tem um X, já. Mas tipo, cada som está mais com uma época. Cada projeto está mais com uma fase da minha vida. Eu gosto de guardar uma fase de dança. Não sei, mas... Não sei, é tipo... O maior é o tempo antigo, né? O maior é o que as mensagens, né? Mensagens, né? Vale, vale. Dá-nos dois barras. Só dois barras. Divorce de Rua? Sim. E... Eu chamo ele de Cicatareno. Eu vou não esquecer esses... Muitos sons. Muitos sons, né? Muitos sons. Muitos sons. Muitos sons. Muitos sons. Uma caramba da coisa. É, igual a coisa do Progunte, assim. Progunte, o Denim. Coz é que o Denim vai nos? Ah... Como assim? Não sei. Travados. Ah... Não tenho um projeto. O mundo fica estranho, Lopes. Não tenho um projeto. O meu tem muito dinheiro. E eu coz é que o Denim vai nos? Coz é o Denim vai nos? com outros rappers, mas agora o trabalho que vai sair mais perto meu é um álbum com o Zara G, que é um rapper dos Wet Bad Gang, que também é cabo-verdeano também. E temos um projeto em parceria, em colaboração, e vai começar a sair daqui a um mês, dois meses no máximo. Bem, bem, bem. Jorge? Não, não é assim. A flota. O que escura o filho, que eu escuto a voz, fica com chão, mas aqui nós entramos. Bem, vamos aqui. Checa a bovidas ali nas nossas mãos, em cima que voz de rua, é nós? Muito obrigado. E de certa forma, um rapper é um voz de rua, ele é um voz de onde está? Existe teu riquinho que conhece gerto através do rap. Certo. Existe teu cabo-verdeano, o que é que está acontecendo? Primeiro coisa que está acontecendo para ele, é para a voz. Antes de abrir uma moda, clipe ou coisa assim. Às vezes não está distraído em uma coisa assim. Uma só no YouTube. Aqueles que são. Primeiro coisa que chamou a atenção é a voz. E aí, mano, voz, beat, fluta. Vamos falar onde tinha as vozes de rua. Vamos falar o Vário, e Nicolas, e Goia. Tudo o que eu levo é a voz de rua. Este é... Alguém Nicolas? Nicolas. Nicolas de Acapá. Nicolas de Casem. Nicolas de Casem. Ele é um grupo de cantabó para o Minigod. O Minigod. 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 Nicolas... É uma rapa que você tem que chica. Nicolas. Nicolas, não tem controle. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Nicolas. Ah... É... 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 O anthropology e entrevista que eu fiz com a Newton Levis. É... Onde você fala a Mota. Cora... Man. Mota... é um contributo para o rap crioulo. Que crioulo que estava conseguido na altura, que andere à rádio. ele conseguiu convencer tudo que as tugas, que as brancas, sem querer ofender nem rebaixar ninguém, ele conseguiu convencer-se, mas o rap crioulo é bom. Tem um monte de tugas que cantam vivo o rap crioulo, hoje em dia é consumidor ferrenho de rap crioulo como mota. Através de mota também conheço uniga que também é gajo, firmeza, ficha, papia, com alguém normal que é King Bigs. É, 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 é. Eu, mas ele é um malto. Que merda. Ele, como você, tem ligação com o cabo verde ou é ligação em área? Por acaso, nunca sei se a nacionalidade disse que, mas ele é pro afro. Ele é um culto também. É, ele é aquilo que muitos niggas pensam. Ou ele é um gajo... Ele está querendo reduzir o sol. Ele é um gajo curtido. Ele está dizendo uma boa altura que ele está a rir. Falar me dando na street. Ele é street, mano. Bigs. Bigs é de niggas mais street que tem no rap game. Uma f****** niggas King Bigs. Amo, meu niggas. Pauce. 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 A nós não são fora do nosso país. Não podia cantar na português, não podia babar, buscáva a nossa vida. Na português. E aí, como você sabe que você lhe faz o sonho em português, porque você é um tipo masculino? Mano, eu nunca sei, eu não sei de mim, eu não creio que eu te senti saquei. Eu não me represento, eu não sei. E eu não sei como se eu não te senti direito, eu não te canto em português. Eu não sei, mano, porque você não tem nada de mal. Você é real. Canta cenas que você faz sentido para ouvintes, seja na que língua for, tenta fazer sentido. Se você vai com cenas que é moda, eu não acredito também. Porque você tem filha, mano. Muito tranca, claro. Sim. E você tem que ser aquela coisa? Boa música tem que representar, que é o que significa rendiragem. Exatamente. Tem que ligar em algum ponto. Então, tem que ligar com algo. E é mais fácil ligar com onde que é. Sim. Por exemplo, hoje em dia, a negra canta crioulo. Mas, no dia a dia, ela vive uma realidade europeia. Ela não conhece nada de se ver. Ela sabe o nome de ilhas. Ela canta ilhas no tênis. Ela sabe, fala, língua de uma maneira... Ela respeita dialeto, língua, aquela coisa. Ela conta histórias. Ela tem interesses. Ela tem interesses só no interesse monetário. Mas, aquela frase é que você canta rap na crioulo. Não rap crioulo. Sim. Sim. Mas é rap. Não é crioulo. Não é crioulo. Não é crioulo. Você vai sentir como crioulo. Mas, por exemplo, vindo de uma moto. Por outro futuro mesmo. Sim. Você entende? E essa ultrapassa que é a barreira que eu estou hoje. Você entende? Essa ultrapassa que é a coisa que eu não ensinar hoje. Certo. Que é a distinção. Certo. Você tem uma boa cidade. Você pensa que é um negro. Você pensa que é crioulo. Você pensa que é choral. Não é um negro que crioulo. Não é um negro que não ensina na sandana. Não é um negro que mora na féna. Depois de tudo. Você tem que falar. Não é um sotaque. Não é um sotaque. Né um cara que você fala assim. Um cara. Não é um cara. Não é um cara. Eu vou colocar um sonho com a Alain Halloween Você disse que eu não lembro, você sabe? Eu sou grande Quando você me mostra tanto assim, eu tenho uma conexão Eu sou grande, você sabe? Eu sou tipo... Eu sou fan da Halloween Eu sou fan da Halloween Eu sou fan da Halloween Eu sou fan da Halloween, eu sou fan da rap Eu sou fan da minha visão de rap Eu sou fan da Halloween Então Depois, mais tarde, eu não darei chance De... De aves se show É uma aves se show No Conecta Não é de forma tipo Fora cena de rap No lado humano É um nigga também tipo Ele é simples, ele está ali na boa Calado, ele está ouvindo Ele está falando É um gajo tranquilo Mas depois tipo Passaram uns tempos Já mandei mensagem no Facebook Nesse tempo Já mandei mensagem no Facebook Me falei Ele não tinha um projeto Não crê Me falei Nunca crê muito em niggas No meu projeto Mas Esquece Por favor Ou não Morde Eu falei Para mandar beats Mandar um x-beat Ele esconde Ele manda um x-voz Não muito beat Tudo beat que manda E põe voz nele Não é? Carro de louco Chega Eu falo 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 Ele tem um... A ele É distinto Coutou Bill Que tem um vozes E engraçado Primeiro vesture Que eu falo Eu falo Mariposta Fica Caralho Nesse Pessoalmente Com toda a energia Tish Aula Bula Moana lisa Não Ele se falou Blessings Hems Momentos raros Recreio Recreio É o que é que é que é o que é o que é que é o que é o que é que é o que é? Recreio... É mais carga Pizarra Meio ambiente de sacrificios Porque as músicas põem dois anos atrás, nós beijamos, sabe? Blessings é o que eu puse, eu. Mano, não estou sentindo, não estou sentindo. Talvez não está alienado ou distraído com alguma coisa, que talvez nunca te... Reconhece que o que eu puse em voz alta, mas... Músicas, músicas põem beijas naquele pedra, se não te falou. Blessings, próprio enemy, momentos raros, Meio ambiente, sacrifícios para mim, beijos, beijos, marcos, doros, tudo. Não quer para você falar comigo sobre momentos raros? Ok, momentos raros, já escrevendo na minha casa, já. Mas na minha casa, sim. E para mim, de noite, na minha zona, já. Outra hora, ainda está assim na minha casa, sim, mas privada. Então, às vezes, ainda aproveita para pensar. Escrevendo assim, tipo, de uma perspectiva diferente. Mas é um som que é menos pessoal. Outra fala mesmo, dos anos mesmo. Mas, agora que eu vou lançar, lá no... Eu vou lançar com o mundo. Eu te deixo ele ser só de boa para a mão ali. Pessoas estão identificadas. Pode ser que eu vou bater no outro ponto, mas tem coisas que te ligam. Sim. E para mim, que ele é que é rap. Que ele é que é rap. Que ele é que é rap, que não tem a chance de desabafar muito mais coisas dentro dele que em outros gêneros. Sim, que não... Por exemplo, a mente aproveita e repetiu como terapia. Não pode falar cenas que, se calhar, se fala com o Broda. É que eu até entendo de aquele... Guarana. Mas, também entendo de uma comparação. Sim. Mas, se me pôr na som, eu estou a falar. Ah, por que ele saia de... Não é? Que ele não saia de fudir. O que foi aquele que tá... Já é um intro para um converso aqui no Podi. Bem no Terro. Você entende? Mas, sou rap que te aprimem isso. A arrependimento? Eu acho que eu falo como uma coisa ali. Até que eu não ero, eu não sei se eu não me culpaste, que eu falo com o pai. Eu não me culpaste, mas eu não me culpaste. 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 Eu não tinha certo problema na borda, alguns assuntos. Eu não me culpaste. É, é. É furio. É, às vezes. E lá está. Na São Carmen da Fleira. Limpa lágrima de rosto. como mostra fraqueza. Mas eu não sei ainda que tipo, às vezes, botar abre coligas, mas sabe que ele é por aí que eu não sei. Por aí que eu não sei, é que a gente troca uma boca, uma coisa assim, ela fala, ah, a boca, boa, não sei o quê. E vai pra fora, é bobagem, fora. Aquela outra dia que eu não faço cena, já não uso assim. Então, às vezes, no Taguá, já tinha cena. Mas tem que estar de ver também. Arrepentimentos. Nunca te arrepende de, só coisas que nunca fazem. Bole. Bole. Quantos filhos? E o filha? O filha, Sofia. Sofia. Sabedoria, que é representação grego de nome Sofia. Sabedoria? Ok. Bole. Bole. Faça sabedoria de muita forma. Tine a nós. Ah, a nós. Ah, a nós. Ah, a nós. 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 Seja, quando a gente se Mas você não tem esse tipo de chance de compartilhar quatro mentes Que achou para chegar a muitos assuntos aqui Mais mil mentes lá na casa para hoje Sim, isso é curioso para hoje Eu acho tipo... Imagina, eu acho um rap crioulo Então hoje é tipo um campeonato Tipo um campeonato, sim E também ser internacional Para ter intervenientes de América De Europa Ou de África Então tem uma cena aqui de barreiras de Aipô Hoje em dia eu estou já Prego, prego Outros artistas de civil Em casa foi só o rap Tipo geral Estava emércio Estava em Europa Estava em África Tipo Easy Sim Então é uma coisa que eu tenho como Eu tenho tendência a super criar E falando na... 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 Artista Suma Prego Música que salvou a vida É só para morrer E para parar de pensar nas cenas Fudidos Música que salvou a vida É para morrer Às vezes... A escola que abriu portas Que a música abre muita aliança Muitos médicos que estudam Oito anos Todo jovem que canta E você está ganha 3, 4 vezes mais Só que ele está fazendo Entende? Então... Música tem que poder ler também A mim está cantando E adoro E alegria E virou um negócio É... 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 Trabalho... Valoriza a cabeça Paga estúdio Paga cenas Mais tarde Também estivem grávida E eu falei Eu falei Tem razão Eu diria aquele piso E eu falei Tem que ter começado Minha primeira coisa que achei Foi... Nunca me pedi nada Não tinha lugar Eu falei Eu saí Eu saí Eu falei É... Eu deixei Eu te sinto Que não tem algum valor Então, se eu crer Disse Ser de massa Se eu crer viver isso Eu tenho que Assumir E levar como profissão E deixa de ser Uma coisa que eu estou Como um... É... Acha uma coisa Não Se eu precisar ganhar dinheiro Se eu só pôr uma onda Eu tenho que se sair de outra maneira Vou brilhar Às vezes é que eu pôr uma onda tipo E eu não piece quite Gare dinheiro Ele se sabe Eu nunca conheço assim, é porque ele fala só para mim. A boa é o primeiro que tem que estar valorizado no trabalho. Senão, depois, alguém diz que ela está chegando a boa para a flor e a tiga para a flor. Aquela foi uma sorte. Foi um blessing, se você entende. Foi um blessing que a tiga falou que a boa merece estar ali. Foi obrigado, mano, não tem contato com a tiga. Expetativas para hoje. Hoje... É claro que tem uma data diferente do podcast. Mas hoje é um dia de Terra Vibes. Primeiro dia de Terra Vibes, Terra Fall Vibes. Algumas expectativas, meus dois. Algumas expectativas para hoje não. Não tenho expectativas altas, mano. Como essa... Não toca bem. O homem tem mais um coaço. Roling Raul CV. Sim, sim. É aquele estilo. Roling Raul CV. Eu acho que são bruto. Tem tropas que vêm de praia. Falei, não. Mas bem, pois vêm hoje em dia. Não tem mais aquilo. São muito alguém de praia ali que... Pensões de esse outro lugar. Não entupem o colo ali. E é claro... Tem pessoas que também vão com aquela convivência, aquela... Mas tem um... Tem um festival. Que é um artista que vai fazer games louca. Isso é casa. Certo. Primeiro... Foi o primeiro... O primeiro país que vem de uma... Minha senhora, nenhum show esse dia vim, né? Não, não. Então, a primeira experiência, certo? Sim. Sim. Minha primeira experiência em Cabo Verde e não é só em show. É meio, meio em tudo. Tudo. Nunca tinha cá vindo. Isso é bom, bro. Sim. E aproveitem. Você sabe. E nos vemos mais vezes. Sim, sim. Se não pudermos, está vendo. Sem dúvida, irmão. Não dura a fala com o Manos. Para nos resolver. Para nos aproveitar. Não é certo. Podemos ficar a fazer música, é tudo. Aqui há uma inspiração diferente. Outra vibe. Sim. Gaines. Nós vamos virar a paz. Com motores diversos. Sim, Gaines. Vamos lá. Uma coisa aqui. Dois pontos. Artistas Cabo Verdeanos também não diz estrangeiros. Estão cantando no festival. Estão cantando na discoteca. Sim. Então, não estou dizendo que ali vai falar com o mais importante. Mas mesmo. O que está acontecendo ali dentro. Um palco. Um rapaz que contatou o Trasorume, certo? Um artista. Está. Estão a ter um artista, leve ao estrangeiro, para correr a palco. Bem. É trabalho, irmão. É um processo. Um processo lento. E acredita? Rapaz, promotores de eventos é business man. Exatamente. Ou seja, se pouco a ele conseguirá ele que retorne, para a portidade é bom. Ou então hoje. Eu quero dizer. Eu estou me desligando. Bem. Rapaz hoje os olhos assim. E aí. Não, pode ser, não falo com ninguém, mas pode ser pessoas de ilha, dessa outra ilha que vem ali. Que vem para o Silvete do mundo. Sim, tem pessoas que vem só para hoje em cima daquele que trazendo na carro. Vem só para hoje e para amanhã. Então esse tipo de vibe é interessante. E de certeza tem um valor grande para o rapaz com a vida a trazer. É uma honra, uma honra que fosse parte daquela primeira edição. Acaba agora, eu quero saber, dentro do Terrafo, não sei nada especial. E sempre que vinha, vinha para a praia. Até deixa de ser sábio. Mas Terrafo, naquela primeira edição. É muito especial para ficar para sempre. Nelson Cristo, Givanilson, rapazes e terravais. Pauro da Cunhocos fazer mais vezes. Certo. Grande, 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 grande corte. E a hora de fechar o podcast. Falta o seu agradeço, te agradeço mais ou menos lindinho. Para os meus presentes ali hoje, te agradeço demais. Os meus preços de segurança, não é? Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza de ter, muito respeito. Eu tenho certeza. Espero nossa volta. Não, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza. E aquele, sempre que... Amário, ali é que é só uma conversa de uma vez. Amário, nunca tem tópico, não tem consciência, nunca solta. Então, sempre também tem mais conversa, mais papo. Então obrigado por nós, de certeza o povo da minha filha é contente e o querido E aqui ele nos leva por nós e nos leva por eles, já é meu brigarão Rapaz, não se adjunte, Cabo Preto, Reel para Reel, Pau!